Vamos então reagir ao vídeo do MrBeast Experiências de um dólar até experiências de meio milhão de dólares Vamos lá ver Mano, está fixe o Tropa Zebra, não é? Mano, eu vi quando ele fez uma cena deste estilo acho eu Que ele foi à Torre Eiffel e controlou aquela merda num comando Mano, foi ridículo Mas vamos lá ver Expectativa fudida, MrBeast nunca... Nunca falha Por que custa 50.000 dólares para explorar as profundas de nossos oceães E toda outra experiência que nós tentávamos ao caminho Estão estando no topo do maior edifício? Oh meu Deus, tudo bem abaixo da maior experiência que tem de ser Rorando um camelo Quanto tempo posso carregar este camelo por um dólar? Um dólar por dois minutos De acordo? Isso é uma ótima experiência de um dólar Uh... 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 Oh meu Deus Eu queria carregar cameles na Így but eles são muito mais do que um dólar Então eu vou colocar as pirâmides em posto Uh... É... É maravilhoso Isso funcionará se ficar no setor Mano, o homem brinca, caralho Eu acho que vai ao zebra, acho que vai, sincero Acho que tem tempo Vamos ter um diner no céu Por 10 mil dólares, você pode ir 3 mil metros no céu Com um chef que usa este balão de água como sua cozinha Você pode ver a sombra do balão ali no campo Foda-se... E cozinha ali com fogo, não? Não vou mentir Mas este não é o seu diner no dia todo Com 3 mil metros no céu Este Michelin Nunca andei de balão Tem alguém que já tem andado de balão? Provavelmente não, não é? Mas eu gostava muito de ter essa experiência Mas parece-me um bocado assustador O gajo sobe a cena para cima, é isso? Isso é o nosso próximo curso de comida, mano Agora vamos ter um peixe que eles cozinham com o fogo do balão de água Ganda experiência fodida, bro Não, 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 Loki Não é assim tão grave Porque imagina, a chama está a arder na mesma Para mim era grave se a gajo já tivesse ali com uma panela a arder e o caralho Tipo, se o gajo está só a subir a cena lá para cima, para a beira do balão Para aquilo com o calor aquecer, mano Imagina, o perigo é exatamente o mesmo De que estás a andar de balão É mais por aí 10 mil de paus não é brincadeira Mas eu ainda tinha uma pergunta que precisava perguntar Caralho! Já andei numa série exatamente igual a esta, bro Exatamente igual! Igual, 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 igual Tem um vídeo no... Quer dizer, tem não Se calhar foi removido esse vídeo Não sei Mas já andei num submarino exatamente igual a este Em Tenerife Exatamente igual Exatamente igual Exatamente igual Não estamos fazendo isso Vamos entrar! Vamos! Vamos explorar o chão do oceano Isso é incrível Exatamente igual Exatamente igual Exatamente igual É uma barracuda? É ridículo Tem uma time-lapse e tudo gravado aí Tipo numa janela Mas ele deve ter andado nisto na América Eles terão que havia 4 ou 5 submarinos iguais a este no mundo Estava a não sei quantos milhões Não sei se é 10 milhões ou 5 milhões cada um Se não entendo E para ter certeza que temos os melhores angles aqui Nós pagamos os pesquisadores para seguir o submarino Não é isso legal? Vamos nos comunicar com eles O chão atrás Todo mundo estrape, ok? Comece a estrape Olha o sebra É completamente tranquilo É isso aí Olha o sebra Ele não é um submarino que vai... Aqueles submarinos que vocês estão a pensar que vão beber o Titanic. É uma merda que está a 50 metros de profundidade, 60 metros. Claro que tem sempre algum risco, mas aquilo é controlado. Esses que nós estamos aqui a falar e que sabemos que infelizmente tivemos sucedidos de merda, são submarinos muito mais fodidos. Para ir a 4000 metros... Estive só na Flórida. Calgato, nunca estive em outro estado. Sim, isso é muito caro que o Jimmy está a 50.000 dólares. Espera, Carl, o que se ao invés de ser um船, isso é um submarino? Estamos levando isso de volta para mim. O que? Olha como próximos estamos a aquelas rocas! Acho que não. É ok quanto próximos estamos? Sim, é ok. Mas não somos os únicos que chegam perto e pessoalmente. Debra, onde você vai? Ei, amigo! Espera! Não vai! Vem de volta! Tariq, vamos falar sobre o elefante. Tem dois atrás de você. Nunca vi um elefante assim na cena de tipo natural deles, não é? Só de jardins lógicos, mas deve ser incrível poder visitar assim sabana e ver assim. Estão muito próximos. Oh, é extremamente próximo! Está indo para nós! Quer dizer, brutal se calhar não tão brutal, bro! É o que eu faço! É o melhor! É o melhor! Olha lá! Essa coisa é uma união! É o meu pai. Que anda acena! É muito mais bem mais do que uma submarino. Eu com certeza vejo isso em um peixe. Meu coração está batendo no meu peço agora. E essa foi a experiência de 50k. O que temos a próxima é ainda melhor. Esta coisa paga em comparação com a experiência de 250k de zero gravity. Isto é uma cena que eu tinha medo para caralho. Isto medo para caralho. Mano, eu não quero estar num avião onde eu faço esta merda. Não quero, bro. Eu já fico todo cagado a andar de avião normal, o avião que está a fazer esta merda assim, mano. Mano, deve ser grande a experiência, mas cagava-me todo. Isto sim. Mano, eu já fico fudido com o avião já ali, a turbulência já é uma merda, agora o avião vai dar mergulho. Foda-se. A experiência começa agora. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O que está acontecendo agora? Oh, meu Deus! Oh, eu não posso parar. Foda-se. Oh, isso foi incrível! Oh, meu Deus! Isso é louco! Nesta próxima derrota, vamos correr para o outro lado. Deve ser divertido, mano. Se vocês ignorarem o ponto de... Oh, eu não posso parar. Não os usei. Que caralho. É isso. Não os ganhamos! É isso. É isso. Acabou que o avião sem gravidade não funciona muito bem. Mas, infelizmente, o Carl tinha uma ideia melhor. Eu vou testar uma flor. Ok, espera. Oh! Ele está espalhando! Ele está espalhando! Ele está espalhando! Oh, meu Deus! E antes de que a gente se transforme a gravidade de novo... Nós vamos tentar fazer alguns dos nossos Mr. Beast Labs de espalha em zero gravidade. Pronto? Sim! Oh! Não, vamos tentar fazer alguns! Eu criou os mais divertidos de novo. Tudo que você precisa fazer é pular água na tuba, se mexer e você vai saber quais espalhas você tem. Eu vou espalhar um pouco de água! Olha só! Oh! Nós estamos espalhando por essas espalhas agora. Isso não é fácil como eu pensei. Mas, enfim... Tem mais 119 espalhas que coletam! Você pode encontrar Swarms e Paxo 12, Paxo 5 e Paxo 2. Available no Amazon no Amazon nos Estados Unidos. E em todo o mundo no seu top toy retailer. É a minha garota favorita! Vá-la no seu local Walmart! Estas são as garotas mais emocionantes esta temporada. E eles estão voando as espalhas. Precisa de comprar os Mr. Beast Labs antes que eles estão vendidos. Oh, isso vai ser legal! Espera, Nolan, caixa! Vá-la! Ok! Body Slam! Oh, meu Deus! Eu não tenho ideia como a $500,000 experiência vai topar isso. Vamos descobrir! E depois de ir ao todo o mundo para filmar este vídeo. Estamos na $500,000 experiência! Isso é o meu primeiro filme de vida! Não como qualquer espectáculo visto antes na história da minha vida. Os meus amigos e eu estão a ver o que meio de milhão de dólares pode permitir. E vão à piscina mais profunda. Ah mano, acho que isso é minha habilidade. A cidade de Dupac. Um carro do deserto, mas criado para prazer. E no final deste vídeo, eu vou ser um dos poucos indivíduos da história. Para estar no topo da maior construção do mundo do mundo. Nós fomos todos fora. Isso vai te ajudar! Vamos nos divertir! Vamos nos divertir! Como nós estamos aqui? Quando nós encontramos o caminho de esta foto de 500 metros, nós fizemos o caminho de um hotel. Uau! Isso é incrível! Vamos lá! 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 Eu não acho que minha mãe vai ficar feliz de me assistir. Eu não acho que ela pode ir mais rápido se quiser. Isso não é legal, ok? Isso é realmente não é legal. Muitos amigos e meus amigos e eu pretendiam ser motocicletas, o Carl estava preparado para dirigir uma motocicleta de fórmula. Eu vejo muito legal agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh meu Deus! Estou dirigindo uma motocicleta de fórmula! Este é o melhor dia da minha vida! Mas você está sendo tipo Fórmula 3, não é? Eu tenho que manter este novo Lamborghini. Eu quero divertir um pouco. Oh! Ok! Então você está curioso? Este jovem é rápido! Vamos para um jogo de NBA, todo o caminho em Abu Dhabi. Mas, para ser honesto, eu não sou o tipo de cara que gosta de carros de fórmula. E, além disso, nós não podemos encontrar um parque. Então, eu vou encontrar alguém para dar isso também. Qualquer de vocês assistiu o canal do Mr. Beast? Sim. Isso diz que se inscreva. Posso lhe dar este Lamborghini? Mano! Eu prefiro que alguém que tenha. O que? Claro, o homem está cheio de massa. Ei, senhor! Seguridade, você se inscreve? Ah, ele se inscreve. Posso lhe dar este Lamborghini? Sim. Ok, entende? Isto é oficialmente o teu Lamborghini? Mano! Este cara já... Chegou lá! Estava o homem a fazer segurança ao parque de assinamento. Pega lá um Lamborghini. Fica bem, bro! Como assim? Caralho! Eu odeio que você perde um Lamborghini. Ei, garoto! O que você está fazendo? Nós temos tickets de cortes! Aproveite! Com o Lamborghini agora em cima das minhas mãos, eu tenho que sentar em cortes de cortes em um jogo de passebol pro. O homem ainda está lá e é insane, mano. Os shakes a tirar a fotografia com ele. Depois, eu disse oi ao Steve Harvey. E depois disso, o Russell Westbrook. E com 200 mil dólares de experiências para fazer, no próximo, temos que levar um grande parque de água. O que isso fica, caralho? O que ele fica, caralho? O que é que isso fica, caralho? Onde está o Zandeiro? Como é que ele consegue gravar a voz? Como é que ele consegue gravar a voz? Eu sou Aquaman, o rei dos carros. Meu primeiro dever é os carros por ele e não por mim. Entendido? Oh, atacou-se! Ele é um dinos! Eu sou o seu líder, atacou-se! Eu acho que é isso, eu estou morto por oxigênio. Bem, antes desse cara me transforma em comida de pesquisa, vamos pegar nosso próprio diner em um restaurante direto do futuro. Olá, pessoal! Jamey, você está sentindo lá? O que é isso, Jamey? Eu não sei. Eu não acho que eu nunca sinto em um restaurante tão longe de meus amigos. Senhoras e senhores, prepare-se-se para uma experiência de uma vez em uma vida. Oh, oh! Oh, oh! Nós vamos começar com o nosso primeiro apetite, e façamos-o em um boite. Tchau! Tchau! O que se eu não gostei? Está bom? Isso é incrível! A toda a platea foi apenas um boite? Sim. Ok. Oh, o que está acontecendo? Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! This nine-course meal is surrounded by full 360 interactive visuals that change based on the dish. Yo! Oh! Oh, it responds to your touch. Boys, we're now defending Earth. I'm impressively bad at this. But even though the room was impressive... Dude, they're getting tripped up on my water right now. Look at that! It was a one-of-a-kind food and drinks that made this experience truly unique. You can touch the glossy to react with you. Uh... We got to try nine mouth-watering courses from freshly caught seafood... Whoa! Oh, my God! To golden wagyu burger. You approve? Oh, yeah. Hey, we found one Chandler legs. They even had one final course specialized just for us. Who is that? Dude, it's Chandler. That is not... Bro, that is not me. Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! All we have left before I literally fall out of the sky and climb the tallest building on Earth is to test my fear of heights at a pool suspended in the sky. Look at this view! Oh, my God! Are you kidding me? Whatever you're seeing right now does not do this justice. No way! Standing over 600 feet in the sky, this 360 degree infinity pool gives you a breathtaking view of every square inch of the city. Let's hop on in, boys. Yeah, I'm getting it. That island behind me is man-made. Everything about this is mind-blowing. Now we're gonna stick this bad boy over the ledge. Jesus, man! Check out the view. Is that not amazing? We're on top of Dubai. All right, guys. It's time we fall from the sky. I'm brutal. Dude, you're just falling to the Earth. No. You're falling to this man-made island. Oh, my God! I'm so scared. Buckle up. Because what you're about to witness I never would do in my entire life. Literal maniacs. Who does this willingly? Well, what would a video about experiences be without attempting to face one of my biggest fears? Falling out of the sky. If I don't make this video on the video! This is getting real! No! I have a family! Prepare for takeoff. I get drill. We're going down. Oh, my God. I get drill. What are the odds I die? Oh, my God. I'm reaching out of the sky. We're in the sky. I'm not ready. Jimmy! I'm not ready. Carl, come on, come on. But Ronald is the pass. Of course, Ronald is the best. Ronald is famous as Mr. Beast. The person Ronald. Now, the channel is not. Of course, I'm missing some. Oh, my God. I'm scared. Bye, Jimmy! I don't want to do this. I don't want to do this. I don't want to do this. Segura-te a mochila, moço! Claro, bro! Se não me acredite que homem não vai, bro. Não pode ser, bro. Oh, oh, oh! Ok! Não estou morto! Estou vivo! Onde está o Chandler? Onde está o Chandler? Onde está o Chandler? Onde está o Chandler? Ele avançava! Oh, Deus! Eu espero que você não avançava! É preciso de Ronald Perman, não é? Este 1,700-foot building está levando uma série de elevadores de mais 160 stories para o céu. Mas, sobre os restos 900-feitos, eu não tinha escolha de subir para cima mesmo. Esta coisa é alta. Tem muita força! Parabéns, fazendei! Eu tenho estimado o quão difícil é chegar até o céu. Mas, mesmo depois de uma hora de subir, ainda havia muito de Skyscraper para ir. Eu pensei que eu finalmente consegui chegar até o céu? Mas, ainda não é. Mas, ainda não é. Mas, ainda não é. Mas, ainda não é? Eu me lembro se tornando se tornando se tornando para ir. Eu não sei se eu vou fazer. Talvez, estamos quase lá. Mas, ainda não é. Mas, ainda não é? Mas, ainda não é? Essa foi a momento de ser uma das poucas pessoas que esteja me lembreu de ser uma das poucas pessoas que estão em cima do céu. Eu sabia que não era de turnar no caminho. Ok, estresse de casa. Eu consegui! Estou estando no topo do maior edifício do mundo! Isto é incêndio! Isto é terrível! Oh, eu deveria ter olhado, isso é assustador. Eu posso puxar. Já está ali de pézinho. Pézinho ali em cima. Não estou na perda de passar. Estou muito medo de escurrir. Eu encontro de vez e de vez mais que quando eu enfrento meus férios, eu geralmente acabo de gostar e aprendo muito sobre mim. Estou muito orgulhoso por esta experiência. E eu vou encorajar vocês de ir fora da sua confortabilidade. Faça algo que você não normalmente faria. Eu acho que você vai gostar de gostar e aprender muito sobre você. Obrigado por assistir! Espero que vocês tenham gostado do trabalho que colocamos neste vídeo. Eu te amo! Puta de vídeo, mano! Puta de vídeo! MrBist não bacila!